Morar sozinho gira muito em torno de organização Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje Eu vou falar sobre 5 coisas que todo homem que mora sozinho tem que ter em casa E aí se você já mora sozinho há muito tempo, fica ligado nesse vídeo pra você ver se você tem todas essas coisas aqui Vê a utilidade, de repente pode ser que você consiga ou possa melhorar muito o teu convívio consigo mesmo Ou melhorar o ambiente da tua casa ali e você não saiba, não conheça E você que vai começar a morar sozinho agora, de repente caiu nesse vídeo porque vai morar sozinho E aí você já começou a pesquisar o que você precisa ter em casa Cara, morar sozinho é muito bom, você vai se amarrar Então boa sorte aí nessa tua nova empreitada E bora lá que eu vou falar sobre essas 5 coisas aqui Eu quero começar falando, eu sou um cara muito do cheiro E aí algumas pessoas não são Isso é um problema pros dois lados Tanto pra quem é do cheiro, quanto pra quem não é do cheiro Porque quem é a pessoa que tem o olfato muito aguçado, que é o meu caso Às vezes tem hora que tá sentindo o cheiro que ninguém tá sentindo E aí o ruim é um lado ruim, né Que às vezes você tá cismado com o cheiro, mas ninguém tá sentindo aquele cheiro, só você E o lado ruim de quem não tem o olfato muito aguçado Que às vezes ele tá num ambiente que tá com o cheiro ruim E ele não consegue perceber porque o olfato dele não é aguçado E aí, sei lá, chega alguém na tua casa aí, tua casa tá com o cheiro ruim E nem é por mal, é porque você não tá sentindo o cheiro E aí, por isso, eu quero dar essa primeira dica aqui Que é você ter um difusor no seu ambiente O que acontece? É esse vidro que tem esses palitos aí pra fora Isso serve pra dar um cheiro agradável à tua casa Claro que você vai escolher a fragrância ali, né Que mais te agrada E isso você consegue encontrar em lojas especializadas pra casa Ou pra de decoração Tem lojas próprias de perfumes de casa De cheiros de casa, de roupa de cama Você consegue encontrar Inclusive na Renner, que é uma loja de departamento Você consegue encontrar esse estilo de difusor por lá E aí, a dica é esse difusor e também aqueles aromatizadores de roupa de cama, sabe? O que acontece? A gente tem o nosso cheiro natural Embora você não perceba, mas você tem o seu cheiro natural E aí, esse cheiro pode não ser um cheiro agradável pras outras pessoas Por isso que é importante você ter esse tipo de aromatizador Tanto de ambiente como esse que eu mostrei dos palitinhos Eu tô olhando pro lado porque o meu tá aqui, ó E aí, com esse difusor Como também você ter esse aromatizador pra você espirrar na tua cama Que isso deixe um cheiro agradável ali no teu quarto Na sua roupa de cama De repente, antes de arrumar, você espirra no lençol Bota ali o edredom, a colcha, enfim Aquilo que tu cobre na tua cama E depois você bota os travesseiros e espirra ali em cima também Que o seu quarto fica com um cheiro bem agradável Segunda coisa que todo homem que mora sozinho deve ter em casa É a rotina de lavar a roupa de cama, né? Aproveitando que eu falei aqui sobre o aromatizador da roupa de cama Isso não quer dizer que você não vá lavar a tua roupa de cama Alguns especialistas dizem que a rotina ideal Pra você colocar as suas roupas de cama pra lavar É uma vez por semana Por quê? Como as roupas de cama, elas estão muito tempo em contato ali com o nosso corpo Que é o tempo que a gente tá dormindo Geralmente o quê? Entre 6 e 8 horas Pelo menos esse deve ser o período de sono Acaba que o nosso corpo, ele vai exalando, né? E tem a... exalando, né? Suor Também tem a oleosidade natural do nosso corpo E isso vai ficando ali nas roupas de cama E com o tempo, se você não tem essa rotina de colocar a sua roupa de cama pra lavar Acaba tendo surgimento de fungos e bactérias E não só surgirem, mas como se proliferarem no teu... na tua roupa de cama ali Então é extremamente importante você lavar Ter uma rotina pra poder lavar a tua roupa de cama E aí o ideal é que seja pelo menos uma vez por semana Você colocar o lençol e as fronhas do travesseiro pra lavar O edredom e os travesseiros mesmo, não tô falando das fronhas As fronhas você tem que lavar uma vez por semana Agora o travesseiro e o edredom é uma média de 3 a 6 meses Então é mais ou menos o período que você tem que colocar o seu edredom e o seu travesseiro em si pra lavar O edredom você de repente até consegue colocar pra lavar aí Caso você tenha um espaço legal pra estender Ou tenha secadora Mas os travesseiros, pra eles não danificarem também Eles secarem todos, né? Porque se o travesseiro não secar todo e ficar úmido Isso aí vai acabar tendo uma proliferação ali de fungos e bactérias Então é interessante colocar num lugar especializado pra lavar Caso você não tenha um lugar, de repente uma varanda Um lugar que tenha acesso ali pra ficar no sol, né? Durante um período muito longo Então de repente você pode, sei lá, se você mora num lugar que não faz muito sol Aí é interessante você colocar num lugar pra lavar Pra, né, não acontecer isso aí dele ficar meio úmido Fora que aqui eu fui falando da proliferação de fungos e bactérias Mas tem o odor, né? Até porque fungo e bactéria tem cheiro Gente, não é legal Cara, a minha irmã me mandou uma pesquisa esses dias que ela tinha visto Eu fiquei apavorado que alguns caras Mas era uma pesquisa que foi feita fora do Brasil Na Inglaterra, alguma coisa assim Foi um país da Europa A pesquisa dizia que homens solteiros Costumavam lavar as suas roupas de cama Uma vez por ano Gente, isso é um absurdo É muita porquice isso, cara Me conta aqui embaixo Qual a frequência que você costuma lavar as suas roupas de cama? Porque, assim, quando a gente mora na casa dos nossos pais É uma coisa que a gente não precisa se preocupar, né? Que tem gente pra se preocupar com isso Pra trocar a nossa roupa de cama Botar pra lavar e tal Então quando a gente mora sozinho, não Cara, você precisa se tocar e botar as suas roupas de cama pra lavar Terceira coisa que todo homem que mora sozinho deve ter São organizadores dentro da geladeira E eu vou te falar o porquê Isso vai dar uma praticidade maior na hora de você organizar a geladeira E também uma praticidade na hora de você limpar a geladeira Cara, limpar a geladeira é um troço muito chato Eu odeio limpar a geladeira É uma das coisas mais chatas, na minha opinião E aí depois que eu comecei a usar organizadores dentro da geladeira Isso acabou ficando muito mais fácil Porque a geladeira não suja como um todo Às vezes a parada ali, de repente fruta ou legume Quando você vai botar na geladeira Que às vezes, sei lá, acaba soltando um líquido Alguma coisa assim Se você, ou algum pó mesmo, sujeira De, sei lá, cebola que vai saindo Aqueles, a casca da cebola Se você tem esses organizadores É só você tirar ele, lavar ele e botar ali de volta Então vai a periodicidade com que você vai ter que limpar a geladeira inteira Vai ser muito menor E aí o que acontece? Existem esses organizadores que são de acrílico Você vê as medidas certinhas, compra na internet E aí você vai, coloca lá cada coisa no seu lugar Eu sou o louco daquele que fica vendo aqueles videozinhos curtos Nesses aplicativos TikTok, Instagram E aí que é de organizador, sabe? Que além de ter organização Tem aquele ASMR, né? Que ainda é o barulhinho das coisas De colocando ali Gente, eu me amarro Eu perco horas assistindo esse estilo de vídeo Me conta aí Se você também assiste esse estilo de vídeo De organização de casa De geladeira De armário Eu me amarro em ver esses vídeos E aí o que acontece? Tem esses organizadores de acrílico Só que eles são um pouco mais caros Ou você pode fazer com vasilhas também Eu, como eu costumo me mudar com muita frequência Os três últimos lugares que eu mudei Foram lugares que já são mobilhados Acaba que eu tenho feito isso com vasilhas de plástico mesmo Porque acaba saindo mais barato E aí eu não vou comprar as paradas todas de acrílico Pra chegar, de repente, me mudar de novo E aí chegar lá, não caber na geladeira E aí gastei mó dinheiro com essas paradas de acrílico Porque os de acrílico são um pouquinho caros Um, é barato Mas na hora que você vai comprar tudo Pra organizar a geladeira inteira A parada não sai tão barata assim E aí você pode fazer com vasilha também Que vai sair mais barato pra você Ou se você já mora na tua casa Definitivo Compra o de acrílico Porque visualmente vai ficar até mais bonito Quarta coisa que todo homem Que mora sozinho Precisa ter É um lugar definido Pra cada coisa Gente, isso ajuda muito Na organização da casa O que acontece? É aquilo, né? Quando a gente não mora na nossa Quer dizer, a gente mora na casa dos nossos pais Que naquele período acaba sendo a nossa casa Acaba que, né? Geralmente alguém ali na casa Ou sua mãe Ou seu pai Vai depender aí De quem é mais organizado na tua casa Já pensou no lugar Pra colocar cada coisa Então a gente meio que já é criado assim, né? Tipo, tem a pessoa que Já definiu os lugares pras coisas e tal E isso ajuda A manter o ambiente mais organizado E aí quando a gente vai morar sozinho Sei lá A gente tem que definir os lugares das coisas dentro de casa Então isso é extremamente importante De repente Onde você vai guardar as suas roupas de cama Como você vai guardar De repente as panelas As vasilhas Os talheres Você definir os lugares Pra cada coisa dentro da tua casa Isso vai ajudar a tua casa A ficar mais organizada E aí de repente Quando acontece, sei lá Alguma coisa Esse final de semana Ou um dia que você ficou em casa Sei lá Só assistindo Netflix e tal Comendo e não arrumou nada A casa fica bagunçada Mas depois Na hora de você arrumar Como as coisas já tem um lugar definido Você vê que tá bagunçado Só as coisas fora do lugar Então Você vai colocando tudo no lugar Rapidinho E você consegue organizar a casa inteira Então É muito mais fácil Quando você já tem esses lugares definidos Do que Quando sabe Você não sabe Tipo, meu Deus Onde eu vou botar isso? Aí você vai acumulando Sei lá Roupa Você não arrumou o teu guarda-roupa direito E aí você vai jogando tudo em cima de uma cadeira Ou fica tudo rolando em cima da tua cama Vai por mim Definir um lugar pra cada coisa Isso vai te ajudar muito a manter a tua casa organizada Quinta coisa que todo homem que mora sozinho deve ter É organização alimentar Gente, isso Quando eu comecei a morar sozinho De início foi meio caos Mas depois Eu Eu tive Eu tenho prazer Nessa parte De organizar As coisas que eu vou comer Por quê? Quando eu comecei a morar sozinho Foi um caos Porque eu fiquei Meu Deus Primeiro O que eu ia comer Eram as coisas que eu sabia fazer Na época eu não sabia fazer muita coisa Então A gente acaba fazendo o quê? Comendo muita besteira Comendo muita fritura Pedindo muito delivery Que também não é legal Dependendo Claro Hoje em dia Até que aqui em São Paulo Tem uma variedade Mais ou menos aqui Onde eu moro De comidas saudáveis Mas assim Lá no Rio Num lugar Na bar da Tijuca Onde eu morava Especificamente Lá que era perto do Rock in Rio Enfim Alguns dizem que lá não é bar Enfim né Vai vir a galera fazendo polêmica Mas enfim Ali naquele condomínio Que era o Rio 2 Gente Lá não tinha muita opção De comida saudável Então Era só fast food Sabe? Hambúrguer Pizza Que é bom Não tem problema Comer esse tipo de coisa Mas o ruim é quando A gente só tá comendo isso Então não é legal A gente precisa ter uma organização Alimentar E aí a gente precisa Né Organizar ali E de repente Uma coisa que eu fiz E que eu acho que é interessante Às vezes eu converso Com alguns amigos Que começam a morar sozinho Eu dou essa dica E alguns deles Já fizeram E falaram Cara Thiago Isso deu certo É você restringir Alguns alimentos De entrarem na tua casa Tipo Aqui em casa Não entra óleo Óleo de fritura Porque é um alimento Que é uma É uma parada Que você usa Pra preparar Né Um tipo de alimento De repente fritura Ou você A galera que faz arroz Às vezes usa óleo E o óleo Não é uma parada Muito boa pra saúde Então óleo É uma coisa Que não entra aqui em casa E existem outras coisas Também que entram Não entram aqui em casa Tipo leite Também Eu não compro leite É interessante você fazer isso Na hora que for fazer A sua educação alimentar Você de repente Definir as coisas Que você não compra Pra tua casa Porque não são coisas Que são tão saudáveis assim Não que você não vá comer Você come na rua De repente no restaurante E tal Mas não leva Pra dentro da tua casa Porque vai fazer parte Da tua rotina alimentar Gente Isso é muito importante Porque a gente É o reflexo Daquilo que a gente come Então nosso corpo Ele corresponde Ao combustível Que a gente tá botando Pra dentro Então tem que ter cuidado Quando começa a morar sozinho De repente comer Muita fritura Muita gordura Na verdade Esse é o segundo vídeo Que eu faço Sobre coisas que os homens Devem ter em casa Os homens que moram sozinhos O primeiro vídeo Que eu fiz aqui no canal Vamos dizer o parte 1 Eu falei sobre airfryer Então enfim Vou repetir essa dica Aqui esse item Porque airfryer É uma parada que Além de te dar praticidade Você ganha tempo No dia a dia Também te ajuda Na questão da qualidade Do que você tá comendo Pelo menos assim Você não vai usar óleo Pra nada Você consegue Enfim Você consegue fazer Muita coisa com airfryer Não só coisas de fritura Tipo hoje em dia Eu faço até frango Faço um monte de coisa ali Que acaba otimizando Muito o meu tempo Enfim Se vocês curtirem Esse estilo de vídeo De organização de casa Coisa pra ter em casa Deixa aqui nos comentários Que eu posso gravar mais vídeos Assim mostrando Como que eu organizo as coisas É aqui vocês tão vendo né Que eu gravo aqui de fundo É a cozinha daqui de casa Mas enfim Posso mostrar o apartamento Eu tô pra fazer o vídeo Do tour aqui no apartamento E ainda não fiz Eu tava esperando o Luke chegar Luke já chegou Lukezinho tá aqui comigo Então deixa aqui nos comentários Se vocês gostam desse estilo de vídeo Que eu posso fazer outros vídeos Ou de repente estilo vlog Enfim Deixa as sugestões aqui Que eu tô sempre de olho Beleza? E aí se você assistiu esse vídeo Até aqui até o final Comenta organização Porque gente A maioria das coisas que eu falei aqui Estão ligadas à organização Você organizar a questão de lavar Sua roupa de cama Organizar a questão da sua alimentação Enfim Muita coisa Morar sozinho Gira muito em torno de organização Então se você assistiu esse vídeo Até aqui até o final Comenta organização aqui embaixo Que eu vou saber que você assistiu até o final E me deu essa moral Que isso é muito importante pra mim Beleza? E é isso Se você curte esse estilo de conteúdo Me segue lá no Instagram Eu tô sempre mostrando as coisas Aqui em casa também Posto no mais o meu dia a dia E é isso A gente se vê no próximo vídeo Fui!